Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a apresentação da AMD na CS 2017, falando sobre tudo da arquitetura Vega, mas hoje na parte 2 vamos nos focar em memória e cache. Antes da gente começar a apresentação dos slides propriamente ditos, nós vamos falar rapidamente aqui sobre memória no sentido lato senso e sobre a diferença entre uma memória de sistema e uma memória cache. Inicialmente pessoal, memória nada mais é do que um endereço dos dados e instruções que um processador, e quando eu digo processador eu posso estar falando de CPU ou de GPU, vai precisar para processar todas as suas informações. E aí você me pergunta, ok Marcos, mas como que o processador encontra esses dados? Gente, quando você carrega um jogo dentro de uma GPU, você aloca inúmeros recursos, inúmeras informações na sua memória de vídeo, e você simplesmente coloca tudo o que você pode ali. Nem tudo vai ser acessado, somente uma parte daquilo vai ser acessada pela GPU para aquela processa. E como que a GPU sabe aquilo que ela vai processar? É pela probabilidade baseada nos princípios da localidade temporal e da localidade espacial. A localidade temporal diz que aquilo que foi acessado mais recentemente, provavelmente será acessado novamente e repetidamente. Isso é verdade porque os programas de computadores usam muito de repetição, então muitos locais já acessados provavelmente serão reacessados no futuro. O princípio da localidade espacial já diz o seguinte, Se você acabou de acessar um espaço A, é provável que o espaço B ao lado dele seja o próximo a ser acessado. Isso porque, além da repetição, os programas também são feitos de maneira sequencial. Então, dentro dessas probabilidades, o processador, quando eu digo processador, lembre-se que pode ser CPU ou GPU, dentro de sua memória, ele vai estabelecer uma hierarquia daquilo que tem mais probabilidade de ser acessado novamente, daquilo que tem menos probabilidade de ser acessado novamente. E diante dessa hierarquia, ele vai reposicioná-las dentro da sua hierarquia de capacidade de processamento. Saibam, registrador é o primeiro ponto de memória na hierarquia. Depois nós vemos o cache, e no cache L1, L2, L3. Depois nós vemos, se for uma GPU, uma memória dinâmica de vídeo. Se for uma CPU, já vai daí para memória dinâmica de sistema, DDR4. A de vídeo, GDDR5, GDDR5X e HBM, como a gente conhece hoje. Dito isso, a gente já entendeu como é que funciona a memória. Agora, e o cache? Qual a diferença de uma memória para o cache? A diferença básica é que a memória que a gente conhece, a DDR4, a memória de vídeo, elas são dinâmicas. E a memória cache, ela é estática. Mas o que isso acarreta? A memória dinâmica, ela é fácil de ser construída, ela consome pouca energia, ela consome pouco espaço, e ela é relativamente barata. Por isso, ela é colocada num pente de 16 GB de memória, de 8 GB de memória, ela é colocada como 8 GB de GDDR5X numa 1080, 4 GB numa HBM, numa Fury X. Então, as capacidades dessa memória são muito grandes e baratas. A memória estática, em compensação, já tem vários transistores, e aí, efetivamente, se você for parar para pensar, ela acaba sendo uma memória muito maior, consome muito mais energia, é muito mais cara, e, efetivamente, consome muito espaço. E aí, ela só vai ser utilizada em casos extremos, como de caches. Ok? Dito isso, a gente já pode começar agora, já que você tem um embasamento muito melhor, a gente já pode começar a dissecar rapidamente aqui a arquitetura Vega, no sentido de memória e cache aprimorados. Vamos lá! Introduzindo a arquitetura de memória de GPU mais escalonável do mundo. A ideia da AMD é justamente permitir que a memória não seja um limitador para a sua GPU. Vamos ver por quê e como. O primeiro detalhe que aparece aqui é o High Bandwidth Cache. Isso aqui é extremamente interessante, nós não temos muitas informações sobre isso, mas só a terminologia utilizada para ele, High Bandwidth, é a mesma terminologia utilizada no padrão High Bandwidth Memory, que é o HBM famosíssimo. Vamos dar uma olhada aqui em como é que funciona o HBM. O HBM é o High Bandwidth Memory, é a memória de alta largura de banda, e ela tem simplesmente, além de ter DAIs empilhados de memória dinâmica, permitindo com que o Buzz interface saia de 32 para 32 elevado ao quadrado, que seriam 1024 bits ao invés de 32 bits, ela permite que a memória fique praticamente colada no DAI da GPU, fazendo com que a latência diminua bastante. Agora, se esse conceito vai se aplicar ao High Bandwidth Cache, isso aí é uma outra discussão que nós não podemos entrar. Seria hype demais. Então, a gente não tem informação suficiente para dizer que o High Bandwidth Cache vai estar com memória empilhada, uma memória cache empilhada seria um negócio absurdo, mas, com certeza, a ideia do High Bandwidth Cache é se aproveitar justamente desse Buzz interface imenso que tem uma HBM. Ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. O próximo item de melhoria de memória é o HBM2. O HBM já era utilizado nos chips FID, Fury Nano, Fury X e Fury Pro, que chamam. Mas, em comparação ao HBM, já é uma evolução gigante. Cada pino tem o dobro de largura de banda. Então, se você pegar um chip como o da Fury X, que é muito parecido com esse, você vai ter o DAI e quatro pilhas. Na Fury X, que é a HBM1, você tem 128 GB por segundo em cada pilha. Isso faz com que nós tenhamos 512 GB por segundo aqui, de largura de banda. Se for a HBM2, vamos para 1 TB. Era 1024 GB por segundo de largura de banda, só pelo fato de ser a HBM2. E não somente isso. Você pode colocar oito pilhas de memória, ao invés de quatro, em comparação ao HBM1. E, em comparação ao GDR5, numa pilhazinha desse, no espaço desse aqui, você tem um giga, enquanto que no espaço desse HBM1 você tem oito giga. São oito vezes a capacidade no mesmo espaço. E, além disso, se você for pegar, por exemplo, a necessidade espacial de um chip com GDR5, você tem aqui o DAI e as memórias espalhadas aqui. Olha a comparação dele com o espaço necessário para empilhar as memórias aqui em HBM. São 50% menos necessidade espacial. Seguindo aqui, nós temos agora o High Bandless Cache Controller. É o controlador do High Bandless Cache. O detalhe interessante desse High Bandless Cache é que ele se conecta, ele permite um controle do que a gente tem aqui. System DRAM, que é a memória dinâmica do seu sistema, DDR4, DDR3, dependendo do seu sistema. A NVRAM, que é a Não Volatile RAM, que é a memória não volátil. Disco rígido, seu HD. Ou discos de estado sólido, seu SSD. E o armazenamento de rede, pessoal. Até armazenamento de internet, o Cache Controller vai poder acessar. A questão é que, como nós falamos no começo, memória tem uma hierarquia. Essa hierarquia vai determinar o que vem para o cache e o que vai para a memória mais baixa nessa hierarquia. Por conta do High Bandless Cache Controller, você vai ter aqui inúmeras memórias e capacidades absurdas de endereçamento. Mas, claro, o que importa não é o endereço necessariamente, mas aquilo que está mais próximo da GPU para você efetivamente acessar. Não adianta você ter dentro do jogo 8 GB para estar alocada e você só acessar 1 GB. Se você só acessa 1 GB, pega esse 1 GB, põe próximo do cache, põe próximo da memória de vídeo, que é a mais rápida também, e pronto, deixa o resto lá endereçado e alocado que você não vai estar precisando. Essa é a vantagem do High Bandless Cache Controller. Só para vocês terem uma ideia, um Cache L1 de um CPU, como um 5930K, ele tem uma latência de 1 ponto, alguma coisa, nanosegundo. Já a memória DDR4 de 2400MHz tem uma latência de 69 ns. Então, só aí você tem noção da diferença de comunicação entre um Cache L1 e uma memória. Portanto, pessoal, aqui destacando, o High Bandless Cache Controller consegue um endereço virtual de 512 TB. Então, você pode ter um jogo aí usando 512 TB de endereçamento, mas se você for precisar só, por exemplo, de 4 GB, e esses 4 GB tem dentro da sua placa de vídeo, é ali o que vai ser alocado dentro da placa para que ela possa realmente processar. E aqui, o destaque final para o High Bandless Cache Controller, que é o movimento de dados refinado e adaptado. Aqui, aquela comprovação que a gente já deu. The Witcher 3 Wild Hunt em Ultra 4K e Fallout 4 em Ultra 4K, com alocações lá em cima e um acessado aqui embaixo. Então, realmente, você não precisa estar com toda essa quantidade de memória dentro da sua placa de vídeo para que ela não necessariamente acesse. Enquanto que, às vezes, a memória que você realmente precisa está lá gargalando a sua GPU. Isso dito, pessoal, a gente agradece por vocês terem acompanhado toda essa parte muito teórica da arquitetura. Realmente, tem umas novidades muito interessantes que o pessoal tem que conhecer em toda a sua profundidade. Mas, a gente já convida vocês para aparecerem aqui para assistir a parte 3, que vai ser sobre Geometry Pipeline e Primitive Shaders. Ok, pessoal? No mais, a gente pede que vocês tenham like nesse vídeo, compartilhem ele com a galera que está curiosa sobre as GPUs Vega e que entrem lá nos nossos grupos no Facebook e no Telegram e conversem um pouco mais com a gente e tirem mais dúvidas sobre a arquitetura Vega. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima e um grande abraço.